Chegou pra mim uma caixa lotada de produtos da Granfina. Olha só. E o que eu mais gostei aqui são os produtos de quê? De milho. Por quê? Aqui em casa a gente sempre faz bolo de milho, por exemplo. A gente sempre faz pipoca. Aí tem milho pra pipoca aqui. Mas aí eu falei com a Granfina, pode mandar. Só que manda pra mim a diferença entre esses produtinhos de milho. Porque, nossa, quem não tem dúvida, né, gente? Do que fazer com fubá de milho desgerminado. E o fubá de milho, quer ver? Tem outro aqui, ó. Fubá de milho mais granulado. Olha o flocão. Há pouco tempo eu aprendi a usar flocão de milho pra fazer bolo também. Ai, e fica muito bom, viu, gente? Mas a minha maior dúvida sempre foi a diferença entre fubarina e milharina. E pra minha surpresa... Olha só. Pra minha surpresa, a Granfina me disse assim, Thalita, fubarina e milharina são a mesma coisa. Mas o que que é? São flocos de milhos pré-cozidos, gente. Pré-cozidos. Olha só, tá escrito aqui. E hoje eu vou fazer meu famoso bolo de milharina, agora com fubarina. Ai, que delícia. Vamos ver se fica a mesma coisa? Vamos lá. Receita rápida, gente. Tudo no liquidificador. Dois ovos, uma lata de milho, a mesma lata de leite de coco, tá? É essa mesma medida de fubarina. Esse meu bolo era de milharina, hoje eu tô fazendo com fubarina. Olha lá. Coloca tudo no liquidificador, mais uma lata de açúcar e meia lata de óleo. Pra completar, uma colher de sopa de fermento químico, tá? Bate tudo e você vai untar o tabuleiro e colocar fubarina pra enfarinhar ali, tá? Colocar no forno a 180 graus, pré-aquecido. Só que esse bolo é muito líquido, ele vai ficar aí por volta de 50 minutos. Depois você vai fazer o teste do palito, depois de uns 50 minutos a 180 graus. E não é que deu certo? Gente, o bolo parece que tá uma delícia. Tanto quanto feito com milharina. Esse com fubarina. Vamos lá experimentar. Uma diferença que eu já vi é que o bolo com essa fubarina tá um pouquinho mais cremoso. E que é excelente também. Faça essa receita com a fubarina e depois você me conta, tá? Nossa, uma alegria pra mim ter aprendido a diferença entre milharina e fubarina. E essa fubarina aqui, gente... Tá deliciosa. Gente, esse bolo aqui é receita minha, invenção minha. Faça, faça. É maravilhoso. Curta esse vídeo pra me ajudar. Compartilha. E se inscreva no canal do Ano Perfeitinho. E a gente se encontra. Até. Tchau.